Faltando seis meses para as eleições, o quadro político começa a se afunilar. Três pré-candidatos despontam, a presidente Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos. Agora é o momento de cuidar das alianças. Em seis meses, o país irá às urnas mais uma vez para decidir seu futuro. Para quem tem ambições políticas, mas ocupava cargos na administração, a corrida eleitoral já começou. O prazo para se desincompatibilizar venceu no final de semana. O eleitor, porém, parece não acompanhar todas as etapas do processo. Isso eu vou decidir na hora. Fica difícil, né? Porque tem tanto assunto, tem Copa, tem tanta confusão, tanta roubalheira, e que as pessoas acham que a eleição é um assunto que vem depois e é um assunto que está aí, né? Ainda não, tem que analisar primeiro para poder saber como que vai ser. Se na cabeça do eleitor o interesse pelas eleições vai sendo adiado, Nos bastidores do mundo político, a campanha já começou. Os partidos buscam viabilizar suas candidaturas por meio de alianças que garantam duas coisas pelo menos. Tempo de televisão no horário eleitoral gratuito e palanque nos estados e municípios. A presidente Dilma Rousseff, líder das pesquisas de intenção de voto, pretende garantir mais quatro anos de mandato repetindo a aliança com o PMDB, que a levou ao Palácio do Planalto. Mas nos últimos meses, a relação entre o PT e o PMDB se desgastou muito com a disputa por cargos no governo. O racha ficou ainda maior com o PT impondo candidaturas próprias em São Paulo e Rio de Janeiro, dois estados estratégicos na política nacional. O que faz o PMDB? Ele se unifica para fins fisiológicos, basicamente, para apoiar governos. O lema do PMDB é, há um governo, estou dentro dele. Enquanto a chance de estar no governo for maior do que a chance de estar fora, o PMDB tende a apoiar esse governo. Com ou sem PMDB, apenas dois adversários têm merecido as atenções do Palácio do Planalto, Eduardo Campos, do PSB, e Aécio Neves, do PSDB. Enquanto o ex-governador de Pernambuco busca subir nas pesquisas, com o apoio de Marina Silva e da Rede Sustentabilidade, Aécio tem um apoio do PPS e dos Democratas. Os partidos nanicos, donos de preciosos segundos na TV, ainda aguardam uma definição maior do quadro político. Embora tenha caído seis pontos na pesquisa Datafolha, Dilma, com 38% das intenções de voto, ainda lidera as pesquisas e hoje venceria a eleição no primeiro turno. Mas em outra pesquisa, a do Ibope, 73% dos eleitores querem mudanças. Significa dizer que a oposição ainda não conseguiu se mostrar ao eleitorado como uma alternativa de governo. Em primeiro lugar, porque eles não eram, até pouco tempo atrás, rigorosamente falando, lideranças nacionais. Então o desafio é torná-las nacional. E eu não tenho dúvida que tornando nacional, pelo menos uma delas certamente subirá.